A Diocese de Caxias vai lotear um terreno de aproximadamente 35 hectares no alto da sulina para vender às pessoas de baixa renda. O anúncio foi feito pelo padre Ribamar, que representa o braço social da Diocese de Caxias. A Igreja Católica quer privilegiar principalmente as pessoas que mais precisam. E para isso, vai vender o metro quadrado a partir de R$ 2,40. Somente aqueles que estão dentro da linha da pobreza, que recebe benefícios do governo federal, a Bolsa Família, enfim, a assistência do governo federal que realmente precisa. Essas pessoas que vão ser contempladas. Padre Ribamar afirma que serão repartidos aproximadamente 800 lotes. Mas para isso, a Igreja está mobilizando topógrafos que vão delimitar a área destinada da Diocese de Caxias, que será vendida. A nossa área da Diocese está aqui, já foi olhada, confirmada mil vezes pelas medições, pelos topógrafos. E vamos fazer essa semana, essa última, já demarcando os terrenos. Ninguém pode demarcar ali, somente quem é dono, caso ali é a Diocese e a quem a gente mandar. As famílias que serão escolhidas para cada lote devem cumprir alguns requisitos. Um deles é estar cadastrada nos programas do governo federal. Além disso, a pessoa escolhida passará por uma investigação social para saber se ela realmente precisa. Após ser escolhida, a família vai receber o título da terra. Vamos fazer um pente fino, já temos a média de uns 10 assistentes sociais, vamos ter mais para fazer visita em loco, ou seja, no local. O padre informa que as informações necessárias sobre o trabalho de divisão dos lotes que serão realizados e cada etapa será compartilhada no programa Povo de Deus e também nas páginas da Igreja Católica. Toda semana eu quero colocar uma nota pública na televisão, nos meios de comunicação, também mensagem de Fê Padre Ribomar no YouTube, e assim para que as pessoas tenham suas informações, nem precisam vir aqui.